Então como eu estava dizendo, 500 de pessoas sem chegar, eu estou loadando um pouco antes de eu entrar lá na catedral de Lucian. Eu acho que já estou com tudo pronto para entrar lá, porque eu quero fazer algumas coisas antes de eu entrar lá. Só confirmar aqui, a do Iphan foi tudo. A do Iphan foi tudo. A da Lousa falta enfrentar o Demora. Vamos ver o do Demora então. A do Iphan foi tudo. Por favor, retira o carro. Na real, antes de eu ver esse demônio... O que eu tenho aqui é chato, é horrível. Não faz Jus a Valkyra, não merece ser assistido aqui do Iphan. Em teoria essa galera aqui vai estar bem mais fraca agora para eu brigar. Quando eu tenho que ir legal, pô, eu sinto feliz, velho. E aí, Matheus. Vamos ver, esse aqui está de boa agora. Vai aparecer o Web Namorado aí. Em teoria, eles estão mais fracos agora. Parece bem mais fracos, de fato. Pelo menos em questão de armadura. Não, eu não fiz ninguém ouvir RAP das Gorgias de Traff. Mas vocês viram na minha live. Lasangues saem um RAP das Gorgias de Traff. Ok, vamos ver então. Se você vier até aqui é porque você quer que eu assista, né? Porque primeiro aqui eu não jogo LOL. Já começa aí. Só tem algo errado aí, já. E aí, Frit, boa noite. Deixa eu já, vou adiantar aqui, invocar os bichinhos LEDs, né? Então agora, vamos fazer do jeito certo aqui, né? Aê, agora sim. Já quase matou dois. Muito bom. O cara é foda, patrônio. Eu não tenho o que fazer, velho. Não, está certo não, Meg. Quando fica assim, normalmente me deu algum problema nos seus mods. Um turno invisível só para não morrer, né? É impossível. Não é nem tempo de chegar nos suportes. Tchau, Fane. Tchau, Fane. Eu acho que eu vou te dar um minuto. Eu vou te dar um minuto. Estava marcando como zero, hein? Mas tudo bem. Se eu sair de perto, eu vou acabar puxando todo mundo ali, né? E esse aqui vai ser muito ruim de acertar. Assim eu gasto todos os meus pontos. Primeira coisa é realmente deixar a galera viva. Eu vou te dar um minuto. Eu fiz um minuto. Eu tenho um minuto. Eu tenho um minuto. Amanhã veremos um amigo gameplay correto, pode salvar o fiasco de hoje, eu acho difícil porque a gameplay gira em torno do trailer. A gente pode parar de falar da Valkyrie para esquecer o dia. Ele explodiu só o inimigo? Nervaiana mesmo. O que beleza, todo mundo com perfeição. Agora da Taps aqui, aproveitar as bolas de fogo. A Mãe! A Mãe! A Mãe! A Mãe! Mãe! Tem hora que você spellcaster compensa mais Como que você está vivo ainda? Morre, velho Boa Morceguinha MVP demais Agora Vamos no que está com menos armadura aqui Se a gente usar isso aqui não vai dar para fazer muita coisa Vamos pular aqui nas costas dele Ah, gostei do nariz Estão, se tem armadura mágica ainda Estava com Terrify, maravilha Realidade, anticlícitos, realistas, realistas, de quem importa o treino Ah, nem a tremadora triste, então não dá para empalar Então vou dar o ataque procurante E... Olha o Bicense que ele roubou da gente Fiquei até doente depois de querer lavar, ok? Foda Ok, joga isso aqui no infantil, enquanto ele vai cair Ah, joga esse daqui aqui E o Burning Touch Ele voltou com a força da Fênix, mas ainda assim voltou meia bomba É... Ah, se precisava muito comprar um pulo para mim aqui E agora precisava até ali Não tem nenhum guarda passeando aí não, gente Ou guardas, alô Tem guarda que está acabando nessa cidade? Não, a parte boa é que... Ah, não tem mais foda Ah, acho que isso aí dá para puxar um E eu vou focar em explodir o que está lá no fundo mesmo Vou dar um passinho para frente aqui E se está sem armadura... Não, se tem armadura física aí A remota não vai chegar lá também Então joga esse daqui E a cura também não chega lá Não, chega Não, só para aumentar mais um turno aí Estamos vivos Agora desconto aí dando mais grumitada neles Por que não chega neles ali? Vamos jogar esse daqui Porque eles podem explodir em três turnos Até a... É... E aí eu vou desafiar esse cara aqui E encorajar Queria dar para fazer o personagem com 100% de resistência ao elementos Sem ser importado Bom, o meu preço vermelho está com quase 100% de fogo Mas ele precisa da hora do... E foi de liderança Eu consegui pegar 92% Mas é possível sim As coisas vão explodir aqui agora, hein Explodiu, mas ainda morreu ainda Então nesse caso... Nossa, se eu jogar isso eu acho que eu vou acertar o NPC Mas tá assim, pode jogar Nossa, vai passar triscando no NPC aí, velho Olha isso aqui Hervid, meu amigo Você quase vê a luz Quase Nunca duvidei É, mas eu preciso de runa... A runa maior pra... A runa maior pra ficar 100% de fogo O cara casualmente sentou no banco aqui É, tudo pegando fogo Parece um bom momento pra esquentar meu pé aqui Sim Sentou no banco, foda-se Eu preciso de runas maiores de fogo pra... Ficar 100% Isso tudo irá lutar Do que o Fasmin Você não deveria tomar o risco Ou nós podemos estar felizes em outro lugar É 92 só pra confirmar aqui, 96 ó, 10 sofisticado, 15 do talento demônio, 24 dólares de liderança, 47 de equipamento, aí eu preciso de mais runas pra colocar na bota, aí pega 100%, se alguém souber como faz runas de fogo aí me fala como é que faz, porque não sei não. Aí dá pra fazer. Você tá com bastante inteligência já, velho. Liderança, meio que tá mais um pouco a hora dele. Inclusive eu acho que eu posso trocar aqui essa, percebem que eu acho que é equipamento, é, eu nem preciso trocar nada, mas dá pra trocar aqui alguma coisa desse daqui eu acho, não é tudo de equipamento, equipamento, arte da guerra dá pra tirar, embora não exista em requisito de alguma coisa, arte da guerra 2, esse aqui, empalar. É, duas mãos. É, duas mãos. Quê? O que eu tenho? É isso Esse fogo mesmo que me fez lembrar Na primeira jogatinha contra o Calbrulho Você matou e depois morreu pro fogo Isso ai ta marcado na mente Eita porra Como é que foi a runa de fogo? Deixa eu procurar aqui Embora eu acho que deve ter uma formula aqui Pera ai Só de duas runas de fogo Agora com a hora de liderança Deve ta... Olha, 99 99 É... Preciso de uma runa então Runa de fogo pequena Qualquer essencia de óleo Algibira de pó de fada Será que tem algum NPC que vende isso aqui? Vamos dar o google né Rune Arx NPC Vendor Roz O Tarquin vende runas aparentemente Qualidade que eu vejo, e eu não me importo. O estatuto do baixo cai... Você deve realmente salvar minha companhia, Godwoker. Algo que você queria? Sua loja é uma bagunça, amigo. Sério mesmo. Até parece que eu te vendi um monte de coisa. Falaram pra mim que ele vendia runas. Estão mentindo. Opa, na verdade tem um monte de item aqui que tá... Que tá bugado, mas enfim. Isso aqui tudo vai ser magia, imagino. Tá aí, cadê as runas? Que aqui são as coisas que eu te vendi. Estou crescendo suave, não é? Você vende a essência do fogo de alta qualidade. Será que... É porque ele fala essências de qualquer uma, né? Cadê? Qualquer essência de óleo. Como é que eu peguei uma agora se eu não comprei nada? Qualquer madeira ou algebeira de pó de fada Você tem uma algebeira de pó de fada aí, né? Eu tinha visto ali Provavelmente eu tinha visto que eu te vendi A mala já tá gemendo, que nem louca aqui Quantas mais dessas estão no meu dorme Acho que eu vou até trocar o negócio e deixar o... Ai, que fora do que eu coloquei duas armas Teria que tirar muito pão dali Que aí eu ia colocar a liderança no príncipe, mas deixa quieto Então aqui nesse daqui Na verdade eu tenho que fazer, é importante Não tem como Eu tenho muitas mais dessas no meu dorme Aí aqui Gerenciar runas E agora Recense de fogo 99% ainda Como assim, velho? Estou crescendo forte, não é? Eu posso resetar e ver se Com mais um ponto de liderança Ele pega 100% Espera aí Minhas builds estão tudo tortas Estou ciente disso Pelo menos aqui embaixo a gente não escuta o gibido da mala E... Fã Aqui coloca... Belusia e Patife Hum... Não é aqui? É aqui É aqui Ah, essa mulher da sorte também já está no máximo Agora tem que dar, né? Ae! 107 de resistência a fogo agora Muito bom Ah, eu tenho 90% da resistência a veneno Por causa desse set aqui, né? Eu posso lá tentar pegar a cabeça agora que eu nerfei os bichos, né? Ah! Vamos lá Deixa eu ver se tem... Na verdade, peraí Tem um monte de comenta que eu não revelei Vai que é melhor que eu estou usando aqui Bota... Hum... 60... 62... Esse fã só da H.E. 662 também... Esse aqui é pior então Esse aqui pode vender Essa armadura é level 14, horrível Também level 14, horrível esse aqui Esse é o anel da Pilosinese Acho que é o que você estava usando antes desse, na verdade Arte da Guerra Pilosinese E 4 de Constituição É o seu... É level 15, né? Mas tem que ter bastante armadura mágica Não vai fazer tanta diferença assim Esse bracelete também eu não quero trocar Porque o dos atletas ali é muito bom Constituição, Astúcia e Idiosofia Esse é melhor pra você Hum... Tá... Só pra saber o que eu posso vender Deixa eu jogar no inventário aqui do Fane Sei lá o que faz Tudo que está aqui eu posso vender Deixa eu ver esse anel aqui Anel da Floresta Tá... Ponto de ação por turno mais um Geomancia Gosto Com certeza Esse aqui vai ser melhor aqui É... Tá... Esse aqui então pode vender Esse escudo aqui Como fazer uma palavra identificar Tá... Agora foi... Eu só uso Dual Shield Essa lança pode vender Esse aqui também Chapéu Nobre Pode vender Acho que alguém pediu alguma coisa aqui Isso... Deixa eu avisar a minha irmã Chegou Que pode vender Eu tô com medo É... Peraí... Deixa eu pedir pro motoboy esperar senão ele vai embora Olha que mergulhoso. Pronto Jogar fogo pra ver se ele se cura Uma boa, né O que eu posso jogar de fogo aqui Fora que eu acho que não tem nada que eu jogue fogo em mim mesmo Mas eu posso usar o superfície de fogo e andar nela Ah lá, menininho Tá curando Agora quebrou o personagem Agora é pirocinese Até explodir Ok Inclusive eu tô Pra fechar essa armadura do devorador aqui Mas eu não sei se ela vai liberar a runa depois Não sei se ela vai ficar melhor Os resultados dela são bem merda Mas aparentemente a última parte Tá lá no consolador dos lagartos Ai ai Tá, o que eu tô esquecendo Apenas tem magia nova, né Tá, pra mim não precisa Deixa eu ver pro príncipe se tem alguma coisa de magia E pra lousa também, sacerdote aqui Que com certeza deve ter Já tem o dia do julgamento O olho do divino passa Pelos personagens próximos E segue seus inimigos Enquanto garante Clear-minded pra vocês e seus aliados É útil Martírio Garante a geração pra qualquer Não undead Dentro de 8 metros O acuso de 25% da sua própria vida Rapaz Esse aqui aumenta o dano em 25% Seu 80% dos aliados por 2 turnos Exorcismo Esse aqui é pra expulsar um summon, né Também tira charming, é bom Angel of Death Aqui tem o Angel of Mercy Que você invoca Que é pra proteção E tem o Angel of Death Que aparentemente é full dano Foda-se Eu quero ver esse aqui Vou botar aqui só minhas coisas Pra vender aqui também, né Ok Só vou precisar liberar mais memória Porque a luz não tem tudo de espaço Se bem que ela tem 4 slots Deixa eu ver se dá Aprender 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 Acho que o Angel deve gastar 2 slots Nossa, ele gasta 3 É pior ainda Tem pontos para alocar Tem não, loucão? Acho que eu tenho pontos para alocar O jogo Tá doido Ah, tá lento Hum, rei do gelo Agitado Agitado Ah, cadê aquele lá que pode andar Até um ponto livre Indiferente Instável Ué, não sei qual que é Torturador 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 Não quero Pode ser Executor Tem bastante coisa que dá dano agora Sei lá Ahn Tá Põe o anjo aí Agora deixa eu organizar minha barra Que tá uma bagunça Muita coisa Então até essa aqui pegou E o anjinho fica no lugar aqui do Vampirino de Essência Que eu quase não uso com ela Tá Acho que tá tudo aí agora Agora vamos ver skill para Deixa eu ver se tem alguma skill de Tuguri que liberou aqui Pode ser legal Eu acho que já peguei todas Hum É, tem nenhuma que eu quero aqui não Cadê a NPC do fogo Para de me, malady Esse Ragnarok eu peguei Mas, sei lá O Ragnarok ou o Meteor Shower que eu peguei? Foi uma das duas Ah, foi o Meteor Shower Posso pegar o Ragnarok então Parece legal Ragnarok É um jogo de heróis e monstros Exércitos poderosos e façanhas épicas Pacto de mortalidade eu tenho que passar para o Fein depois Ragnarok Ragnarok é um jogo clássico dos MMORPGs Quantos pontos de ação isso gasta? Dois só? Nem fudando O bagulho gasta... Ah, eu sabia que é dois pontos de essência justo Ok Qual que é a área disso? Eita porra Deve ser tão forte quanto o de gelo lá que eu também tenho Ah, pronto Escoltei muito isso aí já Agora eu quero ver a do Reaper Ver se tem uma coisa legal que eu não peguei O João falou que tinha uma foice foda lá na catedral Então eu não vou nem comprar essa foice aqui, João Vou confiar Stichian Portal Ah, esse aqui eu já vi Para abrir o portal para o Stitch Esse aqui eu tenho Soul Piercing Acho que daqui também eu comprei todos já É, aqui eu... Peraí, agonia dos... Dos condenados Conjura uma tempestade de almas Ah, já me conheceu na descrição Eu vou ser um cara que sou convencido fácil Por magias que brilham Cadê? Primeiro esse aqui, né? O pacto de mortalidade E esse daqui Deve eu pegar as duas? Não Ah... A gente tem uma alíquia Espalhando a doença Ah, esse aqui não é muito legal, não Mas aqui gasta três Dá para tirar esse aqui de controlar a criatura do vazio Foda-se Esse aqui parece muito mais legal Tá É... Falta o do vampiro Não olhei o vampiro lá embaixo Peraí Ah, eu acredito, não é? O cara zerou o jogo quinhentas vezes? Barricada de sangue Que é isso aqui? Pons Acho que é isso de magias De volta a porradaria agora Vamos testar os brinquedinhos novos Tá, vamos continuar rumo ao consulado lá dos lagartos Agora que eu limpei o caminho, né? Tem que fazer a side quest dos NPCs aqui Antes da gente progredir na história Peraí que eu tenho o plano errado O norte é pra cá Esse cara só curtindo o momento aqui Com os demônios queimados no chão É muito bom Arrobar é não falar essas coisas não, velho Ah, então eu tô no lugar certo, senhora A consulha está em ruínas A cruz de fogo em todos os lugares Na real eu tenho que ir para outro lugar Nessa vim aqui Pra terminar minha armadura Os lindos são grandes e confiores Mas algumas tragedias Mesmo elas não conseguem Desenvolver Sim Eu peguei witness A sua filha Nas portas Suas habilidades Provenem Invaluáveis Para os arcos Mas eu tenho medo Os terrores Esperando Dentro da consulha Não são tão Tângíveis A presta Olhe E ela Shiver Em medo Você teria que estar louco Para continuar E se você pudesse Escarar Você teria que ser louco Ainda Eu não posso dizer mais 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 Você foi surpreendido Que o Void Vai atar A embasão de lindos Primeiro Esses sonhos Que você viu Eu te digo É engraçado Como a nossa consulha Está a cair Não é? Marque-me O Império Anciente Não esquece Tá, então Deixa eu ir Só terminar a minha Minha armadura Que acho que agora Eu consegui matar o NPC Então talvez eu não conseguia Era pra Cá, né? Exatamente Como eu não alcançava Meu Deus Não precisa passar a porta aqui, não? Então o príncipe Vem até a bordinha É, o orc Acho que é só no primeiro divinity Que tem E agora, amigos It's time Se eu não conseguir matar Esse rapaz agora Vai falar um monte de abobrinha ali Foda-se Tem que ligar para essa abobrinha Que vai falar Vai aparecer uma árvore De três metros No meio da tela aqui Acho que é um bom lugar Para deixar o príncipe E a luz Fica aqui em cima Fica mais ou menos aqui Show Pim, deixa eu só salvar aqui Pim, por que você tem medo, pequeno paladino? Você usa minha armadura e faz-nos um Agora nós não tem medo de ninguém Essa mão é violentamente para você Um moão escapa do helme Se seguindo por um triclo de sangue Dentro do helme Os olhos brancos Seguem para encontrar o seu E você? Human Rato Vem para procurar Viver Infectar Nós já temos um vaso Não Não Vem Vem Minha cabeça É, já vou sacar a arma ali Porque aqui é poucas ideias Mas assim não adianta nada Sacar a arma A paladin A paladin shrieks Folding in on himself As a arma Seem To Sang Quando A paladin Seguindo 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 Ok Agora que você já falou pra caralho Deixa eu só invocar aqui o bicho para deixar no esquema Que ele vai ficar lá embaixo com o príncipe Olha o tamanho do bicho Beleza Fane Vamos usar aqui Primeiro ritual do Lich E vamos tirar a essência piercing dessa galera Ok Eu queria que eu precisasse jogar as primeiras Mas tudo bem Vai dar pra você acertar dois aqui Então acho que é só melhor focar em dar one taps Provavelmente esses caras devem curar ele Igual o do outro cara que a gente brigou lá Só colocou um corrosivo aqui Caramba que eu vou pensar nisso agora Ok Lose Vamos testar esse Angel of Death Tapou assim nisso E Esse daqui Pega em área Mas só vai acertar um Nesse caso Bufa o anjo O que você faz minha senhora Pode amaldiçoar Quebrar um joelho Sua vitalidade não pode ser reduzida abaixo de um Grito aterrorizante Blitz attack Aquele que você pula pra quatro horas teleportando Pode fazer o sopo do dragão Muito bom Tá melhor quem comete isso aqui E aí dá esse porradão aqui Com tudo Tome Nossa Esquece o que eu falei Melhor comendo porra nenhuma Já que ele meteu vazares Vou ter que ir atrás E atrás Ah pronto Até esse bicho consegue fazer isso E tem anjo da guarda Seria uma pena se o cara que você está tentando proteger estivesse aqui embaixo Não vou jogar o Ragnarok agora Vem até aqui Infelizmente o Necrofogo não consegue se curar Vem até aqui Baixa nesse cara aqui Porque a bola de fogo dá mais dano Aqui a gente poderia invocar a árvore do Elden Ring Pra dar uma força Mas primeiro eu vou jogar a Stone Ring lá embaixo Aqui é o projeto que os caras jogarem E ele vai voltar neles Vocês provavelmente são imunes a dano de terra Mas água não Até vocês estão mandando Só o veneno que vocês não tomam Não, na verdade o veneno vocês estão mandando também Tá vendo que vocês são imunes? Tá vendo que vocês são imunes? Esse é imune a veneno Esse daqui acertaria bastante gente Então pode ser Então pode ser Essas plantinhas não fazem nada É suspeito isso aqui Rapaz que está congelado Continua batendo nele E mais um One Taps Vou matando as árvores de Cosmos Isso aqui tem resistência a fogo? 20% Mas está tomando nada de dano 20% Mas está tomando nada de dano F Príncipe Solta esse daqui Aqui Primeiro Tem que acertar os dois Aqui acerta Aqui não vai ter nada Tá Aqui Eu poderia usar fúria Dia do julgamento Qual que é o alcance disso? Faz o seguinte Eu não estou com decay não né Então eu jogo uma cura aqui Aqui E Fúria Nesse bichinho pequeno aqui Tem um outro aqui que eu quero acertar Esse daqui Ataque giratório Subjulgar Caralho Eu estou com um mal pressentimento desse bichinho aqui Sério mesmo Eu não consigo sair daqui Agora que eu percebi Eu vou jogar o Dom para proteger a Lose aqui Não só ela na real né Não só ela na real né A galera ele está precisando Não posso curar o Phoenix Senão ele morre É É Posso jogar esse aqui Para dar skill para vocês E Avalanche Eu vou acertar Eu vou acertar os dois Se eu jogar aqui Não 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 Vamos jogar um Impalar lá atrás Muito suspeito Muito suspeito se essa semente está fazendo nada Desabrochar Desabrochar do poder aqui Acho que se derrubar elas Os caras não fazem nada Posso estar enganado Posso estar enganado Força na peruca ai Lose Foi Milagre Vamos trazer o Prince Desce de volta mesmo que ele dá mais dano Não vai acertar quase ninguém ainda, então deixa Joga uma cura no príncipe E encorajar na galera Esse aqui não adianta muito que ele não tenta andar né Ele anda só um porradão Aí é bom demais né Ok Essa criaturinha pequena aqui Ele se cura com terra Mas ele é bem tricado também pelo visto Ou ele começou a se curar porque ele ficou bem tricado Hum De qualquer jeito eu ganhei um turno de folga Agora possesso a magia né Ragnarok É um jogo de heróis e monstros Vamos ver como é que é o Ragnarok Se eu morrer de novo Carai Legal, legal Carai Carai Não tem mais Carai 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 Por que você não consegue dar o dash para lugar nenhum aí amigo Carai 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 Vamos levitar para ignorar o piso ali. Larga o meu suporte, cara. Tô cego também, vou deixar ele fraco. Agora se der, se der, se der, é bom. Falhou. Pô, ele tá caindo o Ragnarok, mano. Caralho, o jogo não para. Que isso? Quanto turno fica caindo isso aqui? Dura um turno, cara, que susto, mano. Beleza, aqui. Vamos usar esse daqui. Porradão. É, fantasminha. Agora fica aquela dúvida, se eu matar esse bichinho pequeno, o bicho vai ficar mais forte ou mais fraco? Isso aí, molhador de terra? Mais água, não. O bichinho tá congelado ali. Sobre o espaço pra colocar agora o... A esquilo demonhão aqui. Vamos terrify aí. E quem chegar perto vai tomar o burro do demonhão aqui. Matou o whiffon e ele explodiu ele. Erupção acerta ali? Acerta. Então, se bem que se eu usar a erupção, o cara vai descongelar. É... Dá um burning touch. E... Soprinho. Avalanche. Agora eu posso jogar, que o ferno tá morto. Então toma. Lau. E... Erupção de gelo. O gelado falhou. Esse aqui não vai fazer muita coisa. Se tem mais água, realmente o que você toma mais dano que eu tenho. Vou arriscar a vinha até aqui sem cair. Acontece, acontece. Dá uma cura aqui pra mim. Uma cura lá pro príncipe. E demonhão na tua cara. Eu ia correr porque ele tá com medinho. Terrify. Descer até aqui. Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Joga esse daqui. E agora? Cê? 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 Desgraça. Ok. Ok... Quero só ver se vai prestar, mas essa armadura é só o turno do jogo. Vamos ver, minha armadura no momento está dando 91 a 90 aqui. Quando colocaram essa capaceta é para aumentar bastante, em teoria, porque ela deve escalar com o level máximo. Exigiram saber o que é a voz. Eles cortaram-me das árvores do Ancestor e me reshaparam para o seu propósito. Armadura que duplicaria, dominaria. Eles levantariam um armadura e abençá-la à sua vontade. Mas eu tinha minha própria vontade. Então, quando o fogo de morte caiu e todos os outros Ancestors caiu em silêncio, eu me chamo. E agora eu estou rompendo e me tornando todo. Calma aí que eu acho que esse bagulho vai tentar me possuir aqui, velho. Socorro. Ahn... Resistiram. Você viu como isso consumiu o Paladino. Consumido? Não. Embrace-o. Eu sou whole. Exigiram saber o que a voz quer de você. Minha mente é fracturada. Incompleto. Se eu tenho tantos hostes, talvez eu vou ser whole. Ahn... Informar que o plano dele tem uma falha. Ele não levou você em conta. Ahn... Forçaram a voz a sair de sua mente. Você quem manda aqui. Olha lá. Mandei o Xavier, velho. Calma. Pô, aí é um mestre que quer me matar, né, velho. É... Conto com atacar com mais memórias. Para cada erro, uma vitória. Sai da minha mente, carai. Você percebeu uma presença de você. Você sente uma presença de você. Dianna, trazendo sua força para você. Não. Nós somos uma. Nós somos todos. A voz se rompe, e de repente sua mente é sua própria. Em vez de uma presença de uma presença, você percebeu um milhares. Jóis, e de repente libera. Uma por uma, elas se transformam e estão se tornando. Não é tudo bom. Aí, velho. Agora eu quero mostrar o capacete. Nossa, mas é feio o capacete, hein, velho. Mas é isso aí. Esse é o set completo da parada de veneno. Em teoria eu devo ser imune a veneno agora. 180% de resistência a veneno. Acho que tá bom, né? Outro que eu posso tentar aumentar bastante a resistência... Deixa eu salvar aqui agora pra conseguir vencer a voz da minha cabeça, né, velho. É... Eu poderia aumentar a minha resistência de ar. Colocando o máximo de uns que eu conseguir de ar na armadura. Eu não sei se alguém vai dar muito dano de ar no final do jogo, mas... É que eu tô mais perto de ter resistência alta. Não, esse aqui é terra. Esquece... A área é essa daqui, né. Eu tenho mais terra. Qual magia que eu desaprendi que falou que eu perdi os requisitos? Acho que foi a Wild Magic. Provavelmente. É importante que agora tem uma Vine Wall pra usar. E... pode voltar... acho que com esse aqui descegar os inimigos. Aproveitar que já tá prendido aí, né. Inclusive tem uma que tá aqui no cemitério, né, bem? Que é essa daqui. Que acho que seria uma boa também. Um sopro de óleo aí. Como é que é essa parada aqui? Ok, legal. Agora realmente me sinto um druider. Continuando agora para o consulado, né. Já perdi bastante tempo aqui. O norte é pra cá. Vamo lá ver qual é, se a gente achar a esposa do príncipe. Provavelmente. Um aparelho especial. Nós podemos estar felizes em outro lado. Seis... Vou ficar de amigos de vocês. Não me lembro o quanto que aumentou aquela armadura. Ah, aumentou muito. Estava 90 e 80. Acho né, foi para 300. Aumentou pra caramba. É muito ruim. Então, deixa eu se salvar. Tem alguém aqui, aparição amaldiçoada, falando em aparição. Calma ai gente, eu nem entrei na briga. Cadê o pulo? É igual com o bichinho lá em cima. Pulo, 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 pulo. E Lose. Oh cara, eu odeio que ele faz isso. Tá, o valor. E ai Nicholas. Desse mano é o que amiguinhos? Veneno, toma muito dano de água. Tá. Eu vou dar uma dano de fogo. Eu vou dar uma dano de fogo. Claro. Mas é claro. Coincidência, porque eu também sou imunidade de fogo. Eu vou dar uma dano 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 de fogo. Fique cego mortal. Eu vou dar uma dano de fogo. Eu vou dar uma dano de fogo. Eu vou dar uma dano de fogo. Eu vou devorar isso. Ego infernal. Vulnerável. Aham. Tá. Não dá para devorar o ego. Tem uma coisa que eu não estou vendo aqui. O que fazer? E eu sei lá porra Tá com uma benção no chão, sei lá velho Dá pra devorar? Dá pra bater? É vulnerável E quando tiver a superfície de necro fogo você consegue voltar à vida? É isso? Acho que é isso Então se eu jogar uma... Blessed Rain Ou nem só uma bless morreu a um de outro Se eu jogar um bless aqui Vou jogar depois uma bless de rain Ele ficou fraco Se ficou fraco é porque não vai conseguir voltar mais Vamos ver se vai funcionar na minha teoria Tinha necro fogo lá embaixo ainda Parece que você está morto Hummm... Ah, mas esse aqui está morto Destino inalcançável? Como assim, amigo? Glória à minha E aí é osso em Eu não posso bater com fogo esqueci desse detalhe estamos muito dentro de água, então tome a água e uma ondinha aqui só para oplau e ainda tem muito micro-fogo para tentar virar alguma coisa aqui não sei porque eles morreram agora, mas tudo bem, deu certo não sei o que apareceu aqui, pesadelo da lagarta entraram no consulado, Sada, a princesa vermelha estava dentro do consulado, mas que todos vocês atacaram pode, está morto espírito de um lagarto, chave ornada olha aí lagarto um único rastro da raiva se torna do espírito de um espírito morto esses bastardos você é um espio na consulada, quando uma source dos paladins entrega uma bomba usa uma conspiração da regra de magister Black quando o Void Woken vem você acredita que ela é parte de uma plota de magister ahn questionar, ver se ele tem alguma notícia da princesa vermelha e do estilo dela no calor do combate você vê uma parte de nobles correndo do Void Woken entre eles, um lizard escala de red eles não fugam da consulada mas mais longe então ela ainda deve estar dentro relaxa amiguinho a gente vai achar ela inclusive eu peguei um negócio para você aqui agora incineration tem slot para isso ainda? acho que não acho que pode tirar esse aqui vê que o senhor gasta um slot eu já uso esse daqui é a mesma coisa e até melhor porque dá duas quicadas a parada agora eu tenho a chave, dá licença se eu ficar aparecendo vários desses aí eu vou ficar puto apareceu mais né por que você desistiu de passar isso? é por causa do fogo no chão? não caralho velho, odeio que eu não venho para o combate sozinho estou andando outro personagem que ódio que ódio o que você está aparecendo vai dar um haste na louse e vamos dar um haste aqui ó e vamos dar um haste aqui ó Embora essa água não adianta muita coisa A agonia dos condenados, quero ver como é que é essa magia Caralho, já caiu o raio dando agonia 5 nos caras Sinistro Caralho 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 Tá alerg sincerely do que o cavaleiro? Abençoado meu filho Ok Muito legal isso aqui Um foi É perto sobrou uma superfície aqui do lado deles A glória é minha Os lagartos tinham acesso a esse tipo de poder, como é que eles perderam aqui? Os caras são incompetentes pra caralho Minha base está em cooldown Esse daqui ajuda Vai espalhar fogo sagrado aqui A questão é lá em cima O problema Por que tem dinheiro eles voltam em necro fogo Você vê que aqui também tem necro fogo Eles vão voltar ali Mas aqui em cima eu acho que eu consigo quebrar aquele dali Deixa eu ver Será que era magia mesmo? Essa? Isso Ué? Era pra deixar Fumaça sagrada, mas tudo bem O príncipe O príncipe você não pode fazer nada além de soltar esse debilho Aí aqui Se eu soltar veneno eles que curam Tem que ser aguinha mineral Rio Rio Frosty Vamos dizer Rio Storm Esse aqui não chega lá em cima Mas não tem porque apagar não Mas não tem porque apagar não Ele foi no mais longe Aí sabia nem ia ter que fazer Uma hora acaba Uma hora acaba velho relaxa Tá tudo virando gelo aqui A retaguarda Tá teimando Nossa tem tanta coisa pra andar aqui ainda Já dá preguiça só de pensar Estão prontos Estão prontos Ele tá caindo a parada E aí Tá bom já né amigo Ahn E aí Vamos ver como é que funciona essa magia aqui Será que ela vai pulando de alvo em alvo? Ah é isso mesmo Só pra saber como é que é Esqueci que eu tenho isso Vamos limpar tudo Mas já tiro uma parte Eu não tenho que tirar outra ali Que eu ainda não tenho mais que absorver fogo Então esquece Será que esse aqui apaga o ultimo pedacinho ali? Mas nem nem microfogo tem mais né Mas tem um micro pedaço de microfogo aqui Mas tem um micro pedaço de microfogo aqui Se ele conseguir virar com aquele ali Aí fudeu Esse ali vai pro outro lado ali Se bem que eu só volto uma vez né Ou não Sei lá O único lugar que tem necrofogo agora É esse tanquinho que eu falei aqui E aí em cima né Se ele conseguir virar aquele pedacinho ali Tá de sacanagem comigo Eu vou fazer seu bless Você tem bless não tem? Você tá sem source pra usar? Não memorizada Como não? Não tem nenhuma Não tem nenhuma Ouro O que que eu posso fazer aqui velho? O fogo está mal espalhado no bagulho Está ali atrás, como é que eu vou apagar o fogo ali? Vou cair bonito aqui, mas vamos lá Nossa, bem que não, porque eu estou com a parada da couraça De maré alta na verdade Joga para mim, a mancha vai chegar lá Não tem nenhuma mancha de joga que vai chegar lá agora Talvez jogando Não, isso aqui só vai aumentar a superfície Aí complica um pouquinho a minha vida né Esse aqui não queria superfície, só dá status Vou tentar chegar mais perto Já que você está com o amarelo Não apaga Como é que você voltou aí em cima? Não, não, não Vou tentar chegar Acabou a gracinha Eu vou cair a ninguém Eu vou cair para ninguém Ta bom já né? Matamos os lagos infernalis do Consulado e da chama boa Não dá pra descer ai? Ifã, cadê seu pulo? Cadê o ultimo pedaço da armadura? Tava aqui Fala ai senhora O espírito torna seu olhar em você Os seus olhos brilham com desdain Alerta e focura Esse espírito não está perdido Não está perdido em tudo Vá escolher as memórias dela através da história de sua morte Ela tilta sua cabeça, resistindo a sua intrusão Sem mais tempo que você acertou de uma memória Do que ela se arrasta de novo Void woke e atacando Um rush para proteger os sonhos Uma morte quando os sonhos escaparam Procurar pelo rosto da princesa vermelha Ela resiste a pesquisa Mas antes da porta em sua mente Você aguarda uma única pensão As princesas são provavelmente Escrevam a destruição E podem ser encontradas com os sonhos Onde que eles estão O espírito resiste Ela bombarde-se com memórias de tudo Mas os sonhos E onde eles escaparam Visions de vida na consulência O sabor da comida A recepção oficial A risco das crianças Que jogam no jardim O sol da sua pele Quando você passe pela água A tristeza Quando você percebe Que a vida é morta Espera aí Envolvê-la com uma sensação de urgência Fazendo-la se sentir Como se estivesse atrapalhando o caminho do bem A visão aparece O sonho está escapando No jardim E em um pool Uma figura Encontra-la Uma filha elegante Mulher com o rosto da pele Ela Zabu Zamomote Dá pra passar aqui? Dá pra passar aqui? Achei que eu tinha pegado a chave daqui Opa aí fã Vem pra cá amigo Abra, abra Abra aqui também O jardim O jardim Ao menos não escapado Realmente O jardim está bonitão ainda Mas aqui é muito cenário de bosa Você lembra pra cá que eles fugiram? Vai aparecer alguém aqui em 3... 2... O que é isso? Eu encontrei algo Pera aí É pra cá que eles foram, com certeza Direção ao lago Tem que ser aqui Lagarto morto Ih, rapaz Era uma vez o sonho O sonho acabou Mas esse barco está me dizendo nada Então acho que não é aqui não Cadáver de Zandei Carta da embaixada Zandei Eu posso sentir o mal sobre nós Todas as noites o sonho é a mesma coisa O consulado imperial está em chamas e a carcasa de lagartos nelas Deve-se preparar para a queda do consulado Core um barco perto da praia rochosa Que possível falésia ocidental E leve todos os arquivados sagrados que puder Para a água Sim, incluindo aquela heresia do devorador Não podemos permitir que uma armadura de tamanho poder caia em mãozinha Diga lá Agora, sim, entendi porque eu estou aqui Cadê? Coração do devorador Coração do devorador Coração do devorador O coração do devorador O coração do devorador Respeito no cérebro O cérebro a terá uma ciação azul O coração do devorador Coração do devorador O coração do devorador A arquitetura salvou o bairro em frente de você. Ver um pedaço de sua heritagem está se afastando. Esse desejo resumirá com duas vezes a força. Você precisa de essa espécie de esperança, um ancho para a casa. Quando o sentimento dissipa, uma sensação fria desliza na sua espécie. Alguém do mundo liga atrás de você. Vou colocar o site inteiro dela agora. As outras partes estão aqui. Para quem eu vou colocar essa armadura? A armadura precisa de força. Sorvedouro vital, não sei o que é isso. Arte da Guerra é Constituição, Iniciativa, Força. Arte da Guerra é Perseverança. Arte da Guerra reflete 20% de dano de qualquer tipo. Como não falamos do como, mas enfim. E a sua armadura eu não vou trocar. Por isso que a sua está mega bufada o negócio. Mas vamos ver aqui. Vamos ver se fica em Style. Cara, essa armadura é foda, hein? Me lembra a armadura da Edgicka do Skyrim. E agora está dando ponto de armadura... Tinha que dar mais, né? Porque está dando 18-2 aqui ainda. Tem algo errado. A força devorador viaja através da armadura. E ela leva ao nível 20. Agora pode canalizar em uma fúria violenta. Esse elemento da força evitar os inimigos. Não parece ter subido de level. Falando com os espíritos. Calma aí, já falo. Um lizarro em garbos ritualísticos mantém a sua vigil. Os seus olhos flicam em cima para encontrar o seu. No sonho da eternidade, eu vejo você de vez em vez. O tempo ainda está no momento. Mas meus sonhos também falam de horrores. Os olhos dos dragões. O fogo do fogo. Eles destruem qualquer lizarro que procuram refúgio. Após matar o inimigo, sua vitalidade máxima é aumentada temporariamente. Seria foda se fosse permanente aí. Essa é incrível. Apertar onde ela precisa ir. Há um lugar de segurança na cidade. Uma única faceta do Império Antônio Antônio. Ainda longe da sua majestade. Eu tenho que ver por mim. Me leva ao lugar que consuma meus sonhos. Então a verdade será clara. Ok. Aonde é isso? O lugar desejado ali? Opa. É aqui mesmo. Falei que aqui vai ter bós, mas... Toda essa arena aqui não vai ter um bós. Ah, tá. A tristeza você te atrapalha na vista da Consulada do Lizarro Ruined. Tanto muito foi perdido. O céu põe rosto. E a asia cai aos seus pés. Ruined chama para ruined. Suas pessoas foram separadas em twain. Não importa as suas visões. Um sonho de paz nunca chegaria a verdade. Eu disse que seria assim. A terra de seus pés trombola. Como se um enorme criatório apareceu perto de você. Sim. Eu sou um devorador. Quanto poder sobreviver a morte em sua própria. Meu poder será seu. Quando a armadura está completa. O sonho está ligado a esta espalda. Ela tentou lutar a empressa. E foi sacrificada para o devorador. Um grande cabelo que se torna ao seu peito e se torna. Com as suas cabelas se torna, um fogo de energia pura aparece na sua palma. Você tem provado a ser valente como meu campeão. A espalda, a espalda, a espalda, a espalda, o espírito do sonho, a espalda, a espalda. Diga-la para você trazer para onde meu espírito resta. E eu vou dar o poder sobre a espalda que você usa. Uma espalda, uma espalda, uma espalda, uma espalda, uma espalda gigante. A espalda acaba, mas uma espalda, uma espalda, está atrás de você. Tá certo. Aparentemente, não teve briga, pelo menos por enquanto. Fala aí sonhadora, o cara pediu para você fazer um negócio para mim. Um lizarro em rituais pesado, está antes de você, esperando a sua atenção. Ah, o empírio fracturado. Eu te agradeço por mostrar o que me resta. A crueldade do meu pai, deve ser inovida para honrar sua memória. Devorador precisa dela. Ele precisa de minha alma. Ele precisa de você para fazer esse trabalho louco para ele. O poder de outro espírito é fácil de garantir. Quando tomado sem consenso, nós podemos lutar com o devorador juntos. Eu posso caminhar o caminho para o seu sonho, então você pode confrontá-lo e nos liberar todos. Mas até que ele morre, você será fechado na sala de Echos. Eu não sou forte para libertar você. Os outros espíritos estão assistindo, cansados e capaz de esconder o seu interesse. Você vai confrontar o devorador e nos liberar? Você tem que ser certeza. O devorador vai governar o seu sonho e nos trocará até que ele seja derrotado. Não escute a ela. Ela é um coelho e um traito, que te levando de sua verdade. O fanático só quer corromper você. Se não fosse por sua divórcia, o poder do devorador nunca terá spread. Eu vou abrir a passagem para o sonho do dragão. Eu vou morrer no primeiro turno. Estou vendo já. Quieto! Quieto! Eu desejo ouvir essa voz de novo. A manhã do Longor não vai morrer mesmo não, porque eu não vou jogar ele para desfazerar não. Eu vou te levar em uma raiva calma, enquanto o mundo se torna para o Hall of Echoes. Chupada dimensional. Eu vou morrer 500 vezes. Boa tarde, família. Você me curar aqui que estou com uma armadura faltando. Você me curar, velho. Enfim, foi a desombada. O Hall of Echoes manifesta como uma grande estrela. Com um impacto como um arco, o devorador decide. Chama a moça lá que eu mudei de ideia, viu? Não quero mais não. Cancela o dragão. Cancela o dragão que não vai dar. Avisa lá, por favor. Lá no outro reino lá. Esquece lá, velho. Tá doido, cara. O dragão é o que tem soceta esclarecida. Mas você ainda consegue sentir o peso do devorador, tentando forçar você de se sentar. Qual a forma as suas ambições levam agora? Você veio a dar o poder verdadeiro da armadura. Minha essência príncia. O dragão gordo do Senhor Danes, né? O dofínio do Daydel é o dragão gordo? Osmaug não é gordo não, pô. Posicionar aqui né velho Ele toma dano de água, fogo, imune a veneno Mas dragão gordinho é o melhor dragão Não tem como não Porque assim como as pessoas, gordinho é firmeza Então dragão gordinho é tudo nosso E aí Andri, chegou no momento de ver minha morte eterna por bilhares de vezes aqui É, o Nicolás é recém-convertido dos espíritos agora O sonhador primeiro entre eles Ela torna o espirito, alerta e aglomento Cadê os espíritos? Me ajuda aí espíritos Essa é a sua chance de nos libertar Ah, eles são fortes também, eu confio Que maravilhoso criatura Para batar em seu esplendor me inspira O presença de devourador nos honra Eu humbligo em sua sombra, poderoso dragão O dragão gordinha com a interrupção Seu pincelha através de uma pedra como uma pedra Não Ela me disse que este dia iria virar Mas eu esperei que ele não iria Eu... Ele está dormindo aqui há centenas, não é? Isso é o que a empressa realmente queria procurar Calma aí que eu vou deixar você aqui, Lose Senão você vai ficar colado nesse cara aqui Aí vai dar bosta Não, fica aqui mesmo Você vai sacrificar o poder que você merece Para salvar esses espíritos fracturados? Eles são menos combustível Devoura-os e acende O mundo ethereal ao lado de você trembla Quando o devourador roa Ele se senta a você com um silêncio de sangue Você ouve a bonita da música do dragão? Essa é a majestade que minha empressa mantinha no seu coração Você perderia o meu dono? Eu vou te derrubar E então retirar o meu armário de seu corpo não merece Você acenderá para mim Toda visão que te ensinou Deixar as minhas mãos de fundo em sua alma Para me perdoar Eu vou te gastar tudo Eu vou te servir, meu mestre Todos os que blasfemem vão ser punizados por minha mão O espírito faz atras porque ele tem medo do fim de vir Você escolheu o caminho mais brilhante O sonho é uma chance em um escuro, antigo caderno Os espelhos brancaram do vazio em torno de você Seixando o devourador Você não vai sair dessas, espírito Vamos agora, amigo Estrela esse pão de fome Eu acho que dois NPCs ajudam ele e os outros três me ajudarem Então eu tenho que proteger os outros três Pelo que eu entendi, afinal eles são os que tem o menor status Então por lógica eu acho que é isso Vamos lá É isso Ai que filho da puta Por que você vai ajudar o dragão a gente Então você viu, que? Oxi, apareceu mais gente aqui, velho As ideias, mano Então eu vou pegar essa daqui primeiro se eu conseguir Vou conseguir Eu posso jogar essa daqui também, né Esse aqui só acerta o inimigo, certo? Seis targets Seis targets Seis targets Vou confiar que sou acerta o inimigo Lose Lose Faz o seguinte Vem pra cá A glória é minha E soprão Invocar Flor Faminta É isso mesmo Eles vão tentar matar os NPCs Oxi Oxi Ah pronto, vocês vão sumir Um turno já tá todo mundo pedindo arrego Aí é foda, né gente? Esse aqui só acerta o inimigo? Aparentemente só acerta o inimigo Então O Ragnarok é um jogo de MBO RPG Que bosta, hein Que bosta, hein, velho É todo mundo morrer em um turno mesmo Mas que tá de boa Só esse aqui que apagou Invoca Invoca esse aqui lá em cima Pra ajudar a bater no cara ali Pro motivo que você só ganha 20 stacks E você Porradão aqui, ó Aqui Pode bater no animal Por hora Caraca, baixo doido, hein? É... Tá Boa tarde Boa tarde, família Dá pra puxar o cara lá de cima Dá pra jogar um Hailstorm Então vou jogar aqui um Domo E a Canção das Driads E a Canção das Driads Que vai acertar todo mundo aqui Prisão do Sonho O que que é a prisão do sonho? Não sei o que dizer Prisão do sonho Prisão do sonho Não sei o que dizer Ah, beleza, ele encantou meu anjo Ah, beleza, ele encantou meu anjo Compreensível Nem sei mais o que está acontecendo Caralho, mas o NPC é muito bosta, velho Os caras não fazem nada, mano Um turno os caras estão pedindo penigo já, velho Que ajuda que vocês são, hein? Eu vou te contar, viu? É... O que eu posso fazer aqui? Poderia banir a criatura ali, né? Embora acho que eu não... Eu peguei a de banir? Hum... Eu geralmente tinha comprada de banimento? Exorcismo Tá aqui Cadê o exorcismo na minha barra? Vá de reto, satanás! Pronto, voltou pra mim É... Agora... Buffa pra mim o príncipe E dá uma encorajada pra galera ficar encorajada, tá ligado? Ah, o cara dominou a mente que eu dominei, velho Aí é foda, né? Passa pro pai Ó o Ragnarok! Toma! 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 Aí agora usa esse daqui E... Vamos dar porra da um dragão, velho Ela acha que eu vou me trazer de volta É... Eu poderia te cegar, se eu quiser essa armadura mágica Beleza E... Eu também poderia te... Fazer lutar pra mim, né? Ou você é imune a encantar? Você não é imune a encantar Você não é imune a encantar Me sirva, dragão patético! Hahahaha 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 Fica aí com o meu anjo Que eu tô com o seu dragão agora Acabou de salvar o dragão, foda Mas deu certo Pelo menos um turno eu não tomei o ataque dele É... Vamos tirar a recência piercing da criatura Ou melhor! Usa o Ritual do Lich De você mesmo Então vai acertar todo mundo aqui em baixo E lá pra cima também? Show! Hãmm... Aquela Lich está quase morrendo, né? Infelizmente eu não tenho PURD para usar, então usa Infringir Agonia no dragão. Tá parecendo a Action RPG lá, o Chaos Band, tanta coisa na tela agora, o jogo já é uma loucura com esses efeitos de chão, aí você põe um dragão de gigante ainda, fica um pouquinho difícil de entender o que está acontecendo, vou quebrar isso aqui na porrada agora, tome, tá aqui vamos usar um milagre para trazer de volta aí, levanta Silvia, armadura, raio de cura, se bem que só você está machucado, então, cura normal, e se é a capacidade para atacar a palha do dragão, se eu jogar, esse já é uma mulher de fogo lá? Não, só um pouquinho se mudando, abençoa o príncipe, era só abençoar ele, não o chão, mas tudo bem, agora ficou uma bosta aqui, ofender realidade, caralho velho, o cara é foda velho, agora fodeu, fodeu com F maiúsculo, cadê meus pergaminhos, esse? Ajuda a nós aí, o bagulho está louco aqui, o que eu posso fazer para atrapalhar a sua vida um pouco, velho? Ajuda a nós aí, o bagulho está louco aqui, o que eu posso fazer para atrapalhar a sua vida um pouco? Ajuda a derrubar o dragão, velho, e ele não é imune a derrubar, o que é isso aqui velho? Ruptura da realidade, que porra é essa? Mais problema para minha vida. Ah, falhou o negócio de deixar ele aterrorizado, fica invisível, não sei se vai adiantar, mas não sei que merica é essa aí não, mano. Parece que teria que chamar a árvore do Elden Ring para brigar com você dragão. O que eu posso usar aqui para te atrapalhar, velho? Eu posso te prender? Beleza, aí eu posso dar score para reduzir sua resistência à terra, mais ainda. Tinha que igualar o jogo, né? O cara tem um dragão e tem uma árvore gigante, velho. Duvido que o Fane vai sobreviver, mas vamos ver. Fane! Eu adoro ele pular com você para lá, velho, mas tá meio difícil. O que a gente pode fazer aqui, velho? Se eu jogar um Soul Pierce, talvez você acerte lá atrás. Não acertou, que merda. Você tá com Agonia 3, né? Então vamos usar esse aqui para tirar sua resistência física. E vamos usar um Fortify no Prince. Não é muito, mas é honesto. Eu não sei o que tá acontecendo. Tô só batendo e tentando sobreviver, gente. Eu não sei. Tô caindo um rolê errado aqui. Me falaram que aqui era tentar matar um bicho e lutar com o Santo Gargão. Mas estamos aí, velho. Agora aqui vamos jogar o Raio de Cura. Oi, Fã. Beleza. E continuamos dando One Taps no Dragão. Vocês estão mandando de veneno, Dragão? Na verdade dá o porradão aqui, ó. Porradão, Dragão. Essa armadura física eu não vou quebrar nunca ela, velho. Me deixa em paz, desgraça. Oxi. Só para o protagonista do bagulho. O cara morde em área, né? Aí é complicado. Tinha uma ideia. Se nem a árvore gigante conseguiu resolver o treinamento do Dragão, vai dar a hora de chamar o demônio, então. Vem a demônio. Cadê a skill de... Essa ali. Deixou o Dragão aterrorizado. Chupa, Dragão. Agora vamos tentar deixar ele fraco. Ai, tá fraquinho, bebê. E sai desse chão, fogo do caralho. Tá sufocado também agora. Beleza, tamo de volta no game, amigos. O que a gente pode fazer aqui? Incinerar. Ele tá com dano reduzido de fogo, né? Tá dando bastante dano de água. Mas o que a gente pode fazer é o seguinte. Ele tá, neste momento, aterrorizado. Então eu não vou fazer meu skill nesse turn. Eu vou jogar só magia de dano. Oxi. Ah, pronto. Apareceu mais gente agora, velho. Porque precisava, né? Precisava aparecer mais gente. Com certeza. Se tem uma coisa que tava precisando assim, era mais inimigo, velho. Que tá quase que um inimigo. Muito incontável. Ah, joga esse incinerário aqui então agora, foda-se. Não tem ninguém na sua frente aí. Tá, vamos ver o que a gente pode fazer aqui Infelizmente eu tô sem o Hail Frost Hail Storm, quer dizer Ah, eu não tô enxergando nada também Que merda, hein Tem o High Ground, eu não preciso enxergar um dragão gigante Como é que pode? Parece piada Nuvem de sangue, maldiçoado Aqui aparentemente não tem nuvem Engano seu, amigo, porque tem nuvem sim Ah, que beleza, né Esse acerto do dragão, mas não acerta esse cara aqui Ok Ok Como é que eles tem visão de mim? Eu tenho visão deles, eu que é o High Ground Segura a lousa, segura Força na peruca Porradão Não vai atirar muito, mas O azul tá acabando Isso, volta pra lá, chato ou nil Oxi, oxi, oxi O cara sabe que aqui tá o MVP, né Ai, que complicada O cara sentiu que o MVP tá aqui Bom, se eu jogar Blessed Rain não vai dar ruim Porque Porque sim, tudo bem Essa é a resposta Não toma dano Saiu o negócio lá, saiu Segura É, joguei um turno fora ali Que podia aterrorizar nele, mas Tá tudo certo Use esse daqui pra casa Esse cara fica passando Pra lá, pra cá, pra tomar um burro Beleza, vamos lá Príncipe Vermelho O que a gente pode usar Nem sei onde tá essa magra aqui Beleza Tá, agora eu sei A questão é que você ainda tá Terrify, né Se eu gastar o turno pra te derrubar agora Não vai compensar Então, o que eu posso fazer aqui A minha que tira mais dano é essa aqui Vou começar daquele jeito Desculpa aí, hein, árvore Se queira Aí, joga esse daqui Vai acertar na árvore aqui tudo Tá aterrorizado Isso Aterrorizado não faz nada É... Winter Blast Agora eu consigo, hein Agora eu consigo Vai dar um Toma aí Winter Blast Erupção de gelo O gelado falhou E... Tá mandando de veneno? Não, o veneno você se cura Ahn... Vou isso daqui então Realmente tá explodindo O Zang parece ser muito inteligente Só impressão Se engana não Filho da puta Você tá curando o dragão Aí é fora Matou o Prince Ai meu Deus Minha árvore vai sumir nesse turn também Não, não sumiu Opa, boa, boa, boa Torradão Toma socão Esse cara quer muito matar minha druida num nível Tinha que tomar dois ataques Saiu e entrou aqui do meu alcance Solta o Gramunhão E... Acho que é esse daqui agora Cada uma dá Duzentos, né Não é matar Vai ser um detalhe Mas acho que ele morre Lide com isso Dragão Apenas lide Lide De prima Achei fácil O que é isso aqui Que formou aqui Que porra é essa Ih, que nojo Não quero tocar essa não Bastão sem identificação Abundância Dano de veneno Eu não uso bastão Mas acho que a lousa pode dar isso aí Por que eu ia querer um bastão Que dá dano de cleave, velho Ninguém bate com Hum, uma milíndia Sabe tudo Tá, agora como é que eu libero o poder da minha Beyblade aqui Fala aí, sonhadora Eu quero o meu poder Não, não é o bolso final, não Eu vou te dar de volta Para o mundo acordado Assim que você está pronto Você vai acordar em paz Eu te agradeço Porque nós não vamos nos reunir Gente, por que eu estou pelada? Minha calça sumiu O que é isso? Minha calça sumiu O que aconteceu? Por que eu estou pelado aqui, velho? Oxi O jogo do nada tirou minha roupa, velho Menos de ideia Ah, agora a armadura está pique, hein Tá porra, velho A armadura agora está sinistra, velho Caralho Calma aí, velho O que eu ganhei aqui? Ataque furioso Você ataca cinco vezes com velocidade espantosa Causando dano físico Dano de ar Dano perfurante E cada com cada golpe E o que eu ganhei é enfurecer O espírito não fala Permanecer imóvel O espírito não pode te machucar O espírito não pode te machucar Mas você é certeza que você sente o cedo de uma espelha quando ela se solta em sua peça Em um instante, você não é mais você, mas ele É o que eu estou fazendo, torrão Estou procurando a princesa vermelha aqui Que ela fugiu pra cá Ela é tão bonita como morta Você fliu para uma coluna de grandes frutas e preparou a sua dagger Mas ela já está subindo o portal, deixando você alone em este oásis Você subiu do cedo e chega para o portal O que está chegando além disso? Alas, você nunca vai saber Nem vai saber a sua espelha que foi 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 Naquele momento Não é a dor de blade que se machucará Mas a dor de uma espelha Não é uma espelha que se machucará Mas você se solta em escuro E a dor de uma espelha Você é você de novo O espírito despega seu armário para seu lado Dejeitado Hummm Ok, será que aqui pra trás surgiram? Não Você fala que surgiram numa geração de um rio Eu vi algo O que você detectou aí, amigo? O que você detectou aí, amigo? Deixa eu ver Deixa eu ver Hummm Investigar a Consulada do Império Precisava de conseguir enxergar a Consulada dos Lagartos Mas continua em perigo Sigo na busca aqui, né? Será que ela pulou pra lá mesmo? Será que ela pulou pra lá mesmo? Agora eu tô confuso Agora eu tô confuso O Giggle, obrigado pelo follow Seja bem-vindo É, pior que ficou pouco clipe ali Tem muita coisa que acontece em live Que às vezes eu tô jogando Divinity Divinity é um jogo que não tem muita gente normalmente Quando eu tô jogando Então não tem caso que aconteça Uma coisa engraçada Tem gente pra clipar Então às vezes perde um monte de clipe aí Durante o jogo Mas eu peguei isso aí, ó Desde 2021 Agosto de 2021 Até agora E deu só aqueles clipes ali Mas era pra ter muito mais Eu tenho certeza Hummm Eu tô confuso, velho Porque tudo indica que é pra cá Ó, príncipe Você vai ser o herói aqui, velho Vai lá verificar pra mim Ah, mas aí eu faço vários especiais, né? Hummm Hummm A menos que tenha alguma coisa escondida aqui, né? Aí o Fane vai visualizar pra mim Lança antiga de sangria Nice Você viu, André? Cumprindo... Cumprindo metas aí Nunca antes vistas nesse canal, velho Ih, rapaz, como é que eu pulo de volta agora? Parece que eu caí numa arapuca Parece que eu caí numa arapuca Eu tenho uma ideia Tá estranho isso aqui, viu? Vem para onde você esteja! Obrigado, estrangeiro. Talvez agora algumas das consulhas ainda podem ser salvadas. Aqui, um token de suas esforças. Onde eu vou achar um portal mágico? Meu Deus! Cara, muitas horas! Quantas depende muito! Eu só sei que é muitas horas. Como é que eu vou achar um portal mágico? Gente, se vocês quiserem passar assim fica à vontade, tá? Qual é a desculpa? Estou com medo de... Isso aqui? É. Acho que é porque minha visão de espírito desligou, né? Acho que era para eu estar vendo mais coisas. Isso aqui eu falei... Porra, bicho! Eu não sei onde está, velho! Será que estava tão óbvio assim? Ok, achei! Você vê bichos de sande de ouro, estrechando além das paredes e ruas que rolam através do portal. Não é claro se o portal permite de viajar de volta, mas você está inclinado a confundir. O reino do reino coxa a cabeça, então se olha para o portal mais perto. Você segue o sucesso e percebe um lugar de rodo além das paredes de sandeiras que você tinha passado antes. Ah... A cenária para o portal é hora de ver o que é do outro lado. Depois de você. Porra, cedo. Tem que haver sonhos perto de perto. Fique cuidado. Boa noite, minha princesa. Eu acredito que você dorme bem. Mas será que você pode ficar morto pelo menos uma vez na sua vida, Alexander? Pelo amor de Deus, cara. Exigir saber onde está o sonhador que está congelando o pesadelo. Ele está com a princesa? Ela não é a sua verdade. A sua verdade profunda. A sua terrível, inescapável, a verdade profunda. Ela é uma mentira. Ela é uma mentira. Ele é uma manifestação dos seus medos subconscientes. Resistir. Resista. O que é isso? A realidade muda, as aparições fazem forma e parecem famílios Agora vamos jogar esse daqui Ignora a Malad O morto é sempre mais focado Você não é suficiente, seu primo ganha 15 mil Doutor, advogado Eu preciso Aí é foda Pô, é balanceado esse combate aqui Muito bom Muito bom mesmo Ando aqui como sempre, né? Sempre zicando a gameplay O cara não consegue O cara não consegue O cara não consegue 4 mil de armadura Pior que eu estou sem o Storm, aí fica difícil E quebrar a sua armadura Não vai se telerrovasse Mas Mas Eu já fui O que é isso? Deny A mãe pode ser tanque aqui mas... Ih rapaz, agora que eu percebi que a minha armadura está cuspindo esses negócios nele do meu set muito louco. Eu acho que não dá não, mas vamos ver até onde vai. Agora é 3x2. Agora é 3x2. Caralho, ela me deu uma bica de tiro 1.600. Trepar na ação, você para de trepar na minha árvore viu. Nossa como você voa rápido Alexander. Aí é foda. Infinitos status. Quem diria que não era suficiente na verdade. Só precisava falar isso para mim 500 vezes. Ah que bonitinho, estou no mesmo lugar. Ah que ótimo, ainda peguei loucura. Larguei o mouse. Não vai deixar eu jogar nessa porra né. Oh, dominou minha mente ainda. Agora que eu larguei o mouse mesmo, larguei. Manda mais ai. Manda mais ai. Vai curar eles agora. Boa. Isso ai. Boa. Mesmo controlando minha mente você consegue perder. Como é que você consegue fazer essa porra? Boa. 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 Isso ai. Posso? Ainda não, ainda não. Ainda não posso jogar, calma. Não tem inimigo velho, senão estou soltando skill gente. Não tem inimigo velho, senão estou soltando skill gente. Qualquer momento eu acho que deixa né. Agora vai? Ok. Aqueles ai não acabaram, não acabaram ainda não. Oh, estou de volta. Estou de volta não. Mais um turno, mais um turno. Mais um turno, mais um turno. Mais um turno, mais um turno. Relaxa. Gasta as magia deles velho. Você quer gastar magia dessa porra? Você pode romper um, mas você não pode romper de novo! De novo o cara trepando na minha árvore. Agora que eu ia começar a bombardear os 3 juntos, eu vou fazer a porta para longe. Minha árvore vai sumir, não adianta ser puxada para longe. A árvore fez, ela distraiu os caras. A árvore fez, ela distraiu os caras. Hummm... Hummm... Você não tem uma armadura física, né? Precisa tentar recitar qualquer um de vocês aqui para longe, eu acho que, né? Ah, eu posso tentar. Quem seria bom eu puxar? A Lose, porque ela pode escutar outra pessoa. Então eu vou jogar a Lose, velho. Tipo aqui, ó. Aí o Alexander joga agora e ela está longe dele. O que? O que? Agora a gente chama aqui o Milagre. E puxa o Iphan. E... Dá a armadura para o Iphan. O que é isso aqui? Ah, foi muito devorador. Mal foi marcado para ser executado. Tá, já vi quem. Precisa-se. Ainda sobrou um pontinho para usar. É... Esse daqui dá mais uma cura, né? Vai chegar em você. Então use em você mesmo. Vamos pular para cá. Tome! Ai que caralho, hein? Ai ai. Agora a minha dona perforante foi para as cucuias. Vou conseguir chegar até lá e morder. Eu não vou perder. Humm... Essa aqui não vai dar bom também. É... Sei lá... Esse turno você não vai fazer nada. Você pode buffar com a sua espada aqui o bichinho aqui... Pior que eles não tem muita vida, só dão muito dano Tô tentando né Andrei Mas os personagens podem ser um pouco duros as vezes Qualquer ponto de armadura que eu te desse você conseguiria se liberar esse status do grilhões Mas não tem nada de armadura física no momento Ali a gente não chega né Aproveitar esse momento de união bacana né Vamos pegar essa pilastra aqui Longe da outra que quer me caçar ali e acertar o Alexander Esse aqui não vai pegar Acho que acerto o Ifã Boa Ah que ótimo né velho É só o Andrei mandar falar Porra Andrei para, deixa acabar a luta cara Na moral mano Assim não da cara O cara não para velho O cara não para velho Não tem nenhum peito que chega ali Vamos pegar essa pilastra aqui Assim, vou longe demais Opa, que é um petrificar Aê é um petrificar Não tem um petrificar Opa, é um petrificar Opa, é um petrificar A questão é que eles não tem, João. Porque pra mim eles parecem ter tudo. Pelo menos meu morceguinho tá livre, então acho que dá pra matar o Alexinho. Pelo menos um, né, velho? Vai ficar uns três bombardeando todo turno que tá meio complicado. Esse cara tá jogando aquele jogo de Nintendo, de ficar subindo e descendo escada, aparentemente. Eu, filho da puta! Pela terceira vez fica morto. Se eu fizer isso aqui vai dar dano na Lose, então melhor não. Só vem até aqui. Eu estou level 19. Mano, ele exorcizou meu vampirinho, velho. Caraca, não sei se eu fico com o puto ou com orgulho. Os grilhões, eles estão durando por um turno, né? Vem até aqui. Winter Blast não vai chegar lá nela? Vamos até aqui. Não é possível, gente. Tchau! Não se preocupe! Ai vamos ter que quebrar esses espelhos né velho, aparentemente Meu adeus do céu Ah encantado de novo hein, não vou jogar por mais um tempo É hora de encontrar um velho amigo, venha meu princípio Ace, você não é suficiente, você nunca foi suficiente Vem até aqui Mas tem tanto espelho aqui que acho que não ia adiantar nada Tem mais um aqui Eu não faço ideia, eu não faço ideia, divinity né Divinity não ser mais alto esplendor é isso ai Você não faz ideia do que aconteceu, você só vai e acredita que está dando certo Você voltou o príncipe full life aqui E agora aparentemente para valer Salva pela pilastra O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso que destrói o espelho velho Ele não é uma magia de alvo Boa Agora tem esse daqui O que é isso? Eu vou fazer isso aqui Como você vai para lá? Assim o pulinho vai ser difícil Vamos Só falta depois de destruir todos os peitos Tem que matar eles ainda Caralho o cara jogou O ataque é isso É anime agora? É... Eu uso o negócio de ignorar a superfície Até aqui eu gasto um só fazendo assim E vai descer no máximo até ali Ok Ok Nossa, meu Deus Nossa, meu Deus Meu Deus Tem que ir rápido, cara Tem que ir rápido, cara Meu Deus, o Shustella me tirou 16 Eu nunca vou me recuperar disso Pronto Pronto, tchau Tchau, acabou, gente A missão atualizou Vocês nem venham com graça Como é que eu estou vivo até agora também? Essa que é a questão maior aqui Tchau Obviamente, nesse ano você lhe admite E você ganhou? Você será morto! É, eu vou embora Esse cara não quer deixar ele jogar não Toda hora é isso É loucura Encantado Loucura Encantado Loucura Encantado Fugir por onde? Dá para fugir? Fugir por onde? Dá para fugir? Não consigo nem abrir meu negócio de missões França É por isso A parte de gente o lobo não sabe abrir a parada de missões Não sei nem abrir a parada de missões Não! 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 Tem que ter um sonho perto de mim. Seja cuidado! A morte aqui é a morte na vida real também. Boa noite, meu princípio! Boa! Você prendeu só o outro. Ah, que ótimo! Eu espelhei muito agora. Não! Não vai ter mais um sonho naquele mirro. Você não fez isso. Você é... Você é bem rápido. Foi de fato! O que eu vou fazer? Ali não vai dar para chegar Se você pegar a Soul Pierce talvez daria para destruir, mas não alcança O que eu vou fazer? Eu vou fazer a humanidade! É hora de me fazer isso antes! Meu amigo! Vem! Você não era uma mulher! Você nunca era uma mulher! Eu não vou fazer isso! Invoca o bichinho aqui Estou um som melhor Estava bem melhor Estava bem melhor Estava bem melhor Você pode cumprir um do lado Mas você não pode cumprir outro ao lado É bom! Já ficou muito loucura ali Ah beleza pô O negócio é não que você vai com fogo Belezinha É que sim o meu espelho tem mudagem de alimento Eu posso fugir Até aqui não precisa acertar nada E o seu final O seu nível foi diminuído É melhor voltar A linha dele Que seria capaz de derrubar Não há? Não há? Caramba, me disse que saiu todo mundo, mas não saiu todo mundo. Que maravilha, hein. Mas eu tenho um macete pra passar aqui agora. Eu acho. É, o vento aqui do negócio. Que agora toda vez, como a luz já está do outro lado, toda vez que eu dormi no colchão... Então, no caso, esse colchão aqui, o vento vai voltar a vida do outro lado lá. Então não tem como eles me matarem mais. Tem gente morto aqui, né, velho? É, aquele famoso meme, né, velho? A gente vai pegar eles. Por quê? Porque eles são mal. E nós? É mal também. Tem que ser assim, velho. Não tem jeito. A gente ficou preso porque eu usou voar e a escala está bloqueada. Muito bom. Caraca, velho. Deixa eu jogar, cara. Vai, velho. Foi dois. Vai dar outra bosta, com certeza, velho. Tem certeza. Vai enfurecer. Não Quero Salvar que tá caminhando, velho. Tá caminhando. Eu acredito. Inclusive estou fazendo mais uma droga no colchão aqui só para encher vidas que já passaram. Vai que zebra. O Iphan vai ter que esperar boa vontade dele de querer sair do ponto igual ele aí. Tá, mas é claro, louco em área. Em área né, o cara jogou um negócio que ficou daqui pra cá. Não vai pra longe do portal, velho. Já te derrubou, Iphan. Boa. Mais um Terrify. Parece até piada. Boa sorte pra quem quiser fazer essa parte honesta aqui, mas tem coisas que não dá não. Será aquele momento que você fala assim, ok, acho que agora o Messi da vez quer me matar? Então é esse momento que eu tô no Divinity. Em qualquer cenário. O cara ainda deu um Cripple na gente. Meu pulo está em cooldown, né? Na real, cadê meu pulo? Aqui. Fique invisível esse turn aí. Aproveita. Tá, em teoria você tá invisível, né? Em teoria. Caraca. Podemos nunca mais repetir esse negócio, por favor. Se eu for jogar multiplayer um dia com alguém, alguém pegar o Prince Vermelho e eu falo assim, Amigo, se você quiser fazer sua side quest, vou dar meu personagem aqui em controlo aí, vai ficar à vontade, tá? O cara faz tudo isso por causa da outra line, é foda. O que tá acontecendo aqui agora? O que tá acontecendo aqui? Eu estava mantendo o portal da consula aberto para você. Mas... mas... Encontrando ele no meio da conversa, um pouco se torna a glória a você. Os olhos brancos brancos com hostilidade. Talvez possamos falar em algum lugar mais privado, Minor. Meu companheiro está comigo. O que você tem que dizer comigo, ela pode ouvir. Então, vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. O que você tem que ver. dentro de seus olhos de sofrer. Mas ninguém do que parece agora. Por tudo que importa, V.A. é isto. Você está aqui, e a princesa rosa te espera. A princesa? Onde está ela? Vá com ela, homem! No centro do sonho, V.A., no olho do sol do dragão. Agentes do rei de Deus procuram-lhe desesperadamente. Não há um lugar seguro para ela no mundo material. Só no sonho pode se desesperar. Lá me para ela, Bramos. Conte-me o caminho. Ela está aqui, meu princesa. Descubra o trono, passe por a porta de escravidão atrás de mim. Ele chega a casa e entrega o princesa rosa algo pequeno e brilhante. Uma chave. Majestade. Ela te espera. Calma aí que a situação está ficando tensa e dramática. Lança do pesadelo. Não. Isso parece ser... A casa? Um oasis de horror em um deserto de... bem... também de horror. Eu vou ficar longe, deixa ele resolver aí, velho. Ele vai brigar com a espada e não é a que ele está usando. Com todos os seus passos em frente a mim, meu coração bateu mais felizmente. Venha e olhe para a fruta da nossa união. E há mais erros que ficam no pão velvete na minha tenta. Dragões para ser. Mas todos são tão vulneráveis, eles ficam dormindo em suas casas. O que ainda não se tornou, um dia se tornou um império. Nós devemos proteger eles, meu amor. A casa das Shadows não pode tocar você aqui, Sada. Proteger eles de quem? O reino de Deus. O reino de Deus? Mas... mas por que? Parece inconcebível para mim agora. Mas na minha hora de vermelha, eu voltei para ele para a guiação. Você deve saber, meu princípio. Eu estava desesperada. A casa das Shadows fechou em um rosto, determinada para me matar antes de ser a Mãe dos Dragões. Os Anões do Overlord. Os Anões do Overlord. Então, havia uma voz. Promissões de proteção e poder no Reino de Deus. Eu me contei como o reino de Deus. Mas quando eu vi os seguidores, os mais criaturas que um pode conceber, eu percebi como desesperado os seus donos. Bom dia. Eu fiz a única coisa que eu consegui fazer. Eu apelhei para o nosso velho campeão da casa dos sonhos e morreu aqui. Para um mundo que não acionou por nossos inimigos. Mas eu não posso ficar aqui para sempre. Nosso filhos devem voltar para Rivelon e cumprir seus destinos. Mas, por tanto que eu seja fechado, por tanto que o reino de Deus vive, isso é impossível. O perdoe cai em você, meu amor. Só você pode nos salvar. O perdoe cai em você. Tem que ser macho para sentar no ovo. E agora vai ter que ser o príncipe que vai fazer isso. É... Vai lá, príncipe. É que tem a situação aí, velho. O príncipe rio cumpre suas graças a você. Há apenas um curso de ação que nos deixou aberto. Eu tenho que enfrentar o reino de Deus e o matar em mim mesmo. Só isso. Tranquilo, cara. Só porque a gente matou um cagão você está muito confiante, tá? Segura a onda aí, velho. Meu príncipe. Os seus filhos vão te ajudar. Aqui. Pegue uma das beijas e o engolte com fogo. Faça isso. E o seu filho será nascido. Pronto, mesmo agora, para lutar por seu lado. Que isso? Vou botar um bebê para lutar, mano. Com uma sombra, você irá usher em uma nova idade. Uma nova creedade antes de que todos devem se abencar. Uma dor de fogo. Ela tem que ter. O filho será um dragão, sim. Mas, para expôá-lo a tanta perda? Eu não tenho certeza que isso seria o certo curso de ação. Um abraço com orgulho. Muito bem. Meu filho vai passar o cagão para o combate. Eu não teria de outra maneira, realmente. O rei do Senhor deve se abencar. Usa o seu exame de ordem, deixe meu filho ser o fogo. Eu concordo. Você e ela já estivemos na rua. Eu acho que vocês confiam em um outro. O rei do Senhor deve se abencar. Então, em sua exame de ordem, deixe nosso filho ser o fogo. todos consumindo fogo. Agora vá... e pegue este reino com você. É o círculo antigo dos sonhos. Por este reino, eu vou te fazer um com fogo. E um dia... por este reino... eu vou morrer. Olha o louco! Ela pediu ele em casamento, cara! Que bonitinha, velho! Muito bonitinha! Depois vamos voltar ao nosso império como reino e reina. Nossos filhos vão flores e o mundo vão ser eles. Nossos casamentos vão reunir as casas de guerra e a lei em uma casa de dragões. É assim que será. A proposta será completa. Eles abraçam. Lopes com o coração. Nossos portais vão te levar em Rivelon. Onde o reino de Deus espera. Boa sorte, meu princípio. Eu te amo. E eu te amo. Onde o rio... Onde eu te amo. Onde eu o ovo. Onde eu o ovo eu o ovo... Onde eu o ovo? Apenas meu ovo? Onde eu o ovo eu o ovo eu peguei? E taca fogo que você vai lutar com ele. Eu fui pegar o ovo e ela ficou puta! Caramba, meu! Que que é isso, mano? Ah, nem foda-se! É, é o primeiro clip aí pra vocês fazerem essa porra. Ah, é tomar no cu, cara! Leva o meu ovo. Tô aqui, senhor. Pegue o meu ovo, por favor. Leva este ovo e destrua o Deus rei com ele. Ok, senhora. Vamos pegar o seu ovo. Vem tranquila. Pegue o ovo e foda-se! Peça o nosso filho reduzir nossos inimigos a ferro. Posso pegar o ovo agora? O ovo mistura no fogo. Soprar fogo no ovo. O filho do ovo dentro do ovo começa a misturar. O ovo começa a tremer. A folha começa a cacar. Meu primeiro dragão. Não vem meu filho, gente! A folha se abrindo. A cabeça do ovo se torna a ser um ovo. A espada do ovo se torna a ser um ovo. A espada do ovo se torna a ser um ovo. Mesmo que os momentos nascidos, você já pode sentir o poder terrível desse criaturo. Olhe! Não é maravilhoso? A espada do tempo. Pronto para se torna a força com força inestimável. O dragão ouve a voz da sua mãe e roa novamente. A espada da sua unha, toda a espada dá o caminho. Isso aconteceu. Por primeira vez em milênios, um grande dragão rodo foi nascido. Você aproxima o dragão e o leva em suas mãos. Sim. Vá com seu pai, meu querido. Fica-me orgulho. Já faz outra, aproveita a viagem, velho. O dragão ove-te com sua espada, feliz em seus braços do pai. Um brilhante de fogo se torna-te ambos, mas não faz nada. É a magia que te acolhe ao dragão. A sua alma se torna-te com seus filhos, meu amor. Fica-me por ela e ela vai te juntar em uma guerra. Fica-me o dragão, prontos para acolher o seu pedido. Toda esta vez a profecia passou a passar. Eu sou o pai dos dragões. Que glorioso meu filho! Muito bom. Cadê a habilidade para chamar o dragãozinho? Falou que eu ganhei uma habilidade para invocar um dragão. Eu não estou vendo nada aqui. E aí? Está comigo? Ué. Talvez seja cego. Não tem a habilidade de invocar o dragão aqui, velho. Aqui, cara. É, preciso memorizar, né? Tira essa epidemia do fogo, eu nem estou usando ela. Tá. Desculpe, desculpe. Peraí que meu filho reduzir seus inimigos a ferros. Tá. Agora a gente vai ter que ir lá brigar com o deus rei direto? Vamos lá, né? Eu posso ver a consulação. A consulação da consulação é facilmente observada do seu lado do portal. O instinto te diz que, quando você entrar, você não estará voltando. É, calma aí, velho. Quem está... Está apitando com ela, missão? Tem que falar você com ela? Ué, calma aí. Agora eu buguei. Confrontar precisa vermelha. Eu já fiz isso. Cadê o anel do casamento aí? Tem que usar o anel do casamento, príncipe. Senão você vai ser... Né? Periflamejante. 20% de resistência ao fogo. O que que isso faz? Ganha imunidade ao fogo. Eu já sou imune, né? Eu acho que é só ir embora agora, velho. Mas tá estranho que não tá... A consulação da consulação é facilmente observada. É, eu sinto que você quer brigar comigo, amigo. Porque você apareceu aí. Eu falei desde que eu cheguei aqui que aqui é um lugar que vai ter boss. Tinha certeza disso. Agora você aparece do nada assim. Você só aumentou minhas suspeitas, velho. Então deixa eu pôr sinal pro pessoal aqui. Você ouviu os perigos da profecia e ainda que o Sadha vive, seguro nos sonhos, mas se a Mãe endures, o Pai deve morrer. Encontre o meu Príncipe do Phantoms, de sombra para sombra. Eu tenho um save com um monte de nomes coerentes aqui. É o medo de perder o progresso. É, vou ser obrigado a invocar o do Gagãozinho aqui já, pra ver como é que é. Temos assassinos aqui em volta, hein. Vai lá. Assassino! Ahn... 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 Dá um buffzinho de dano pra galera aí, né. Acho que eles não são imunos a fogo, né. Não. Mas vai tomar muito ataque vocês, viu. Usa esse daqui. Infelizmente não vai dar pra usar nas pausas dele, mas enfim... Tá bom mesmo assim. Tá porra de isso, mano. Tem que prestar de flechas. Engraçado você soltar isso, porque tem uma coisa bem parecida. Acho que se eu soltar aqui vai acertar ele lá em cima também, né. Apareceu, bebê. Black Shrouds. Relaxa, relaxa que o pai cuida aqui. Relaxa, relaxa que o pai cuida aqui. Tem. Esse cara não é o deus rei, né, velho. É só um grupo de assassinos, foda-se. Ahn... Usa o ritual do Lich, precisa de recuperação de mana. Pode... Ih, rapaz. Esse cara é fora de visão. Se você quiser, o Kika vai vindo pra cá. É melhor eu não confiar nisso não. Só soltar aqui a fúria dos condenados. Ahn... Bom... Eu não quero deixar você fugir não, cara. Você é um dos mais perigosos aqui. Você pode voar pra cá. É, então. Eu sou só um grupo de assassinos, foda-se. Não é o deus rei do anel sombreu. Ahn... Daria pra usar o cataclismo. Mas não vou usar o cataclismo agora. Cura pra todo mundo aqui. Limpa essa fumaça chata. Sai de perto de mim. O deus rei deve ser algum líder necromante. Já que ele fica atrás de todo mundo de volta dos mortos. É só pra não falar que eu não trouxe meu filho pra briga, né, velho. Tem limites a usar isso aqui? Duração... Hum... Eu acho que... Aquilo ali não é a quantidade de turno que vai recargar, né. Menos 3... 357 mil? Ou é porque ele vai fazer só um negócio ir embora, será? Eu vou salvar e a gente testa, vai. Melhor. Vai, pokebola! Charmeleon, eu escolho você! Charmeleon, eu escolho você! Vai, pokebola! Charmeleon, eu escolho você! O que é que ela morre com você? Ihh... Que querequem eu matar meu filho, gente! Fala com meu filho então, ó! Eu quero vir matar. Pega ele aí, ó. Aqui agora é um arma desse aqui Não vai tocar no dragão não Eu sou a madrinha dele, não posso deixar ele tocar no dragão O que a gente pode fazer aqui agora? Vou dar uma empalar naquele cara ali Aproveita que no turno do feio tem surpresinha Ai gente Aí tome Tome E aqui agora a gente pode dar um purge Que não chega ali Então vem nesse daqui E E Purge E De fato, tudo gordinho é melhor Não tem jeito De cagão gordinho é melhor de cagão Só vou assistir o filme do D&D porque tem que ter cagão gordinho E pelo que eu vi a galera que mangia de loja D&D falando que ele cagou gordinho E eu to mexicano com os anões Pra usar o fogo dele pra forja Sensacional, cara Encantado 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 Tô comendo Tô comendo o meu filho morrer Tem morceguinha infelizmente é muito OP Ela tem algo pra salvar ele E Que é esse daqui Eu acho né Não A gente vai pegar alguma coisa pra salvar Aqui ó, salvar Charming Resolvido Tá de volta na briga meu filhotinho Ah Como pôde errar? Estava tão perto Caralho, mas vou jogar granada de tremor Sente a pressão neném Vente com o pai aí filho Vamos lá Quando você quiser passar o turnê aí príncipe Que era a área do tremor que ele jogou Ah tá, agora foi Joga isso daqui Segue aquele arqueiro ali em cima Pronto Parede de vinhas desse cara aqui Ainda ta caindo o negócio lá Granada de fragmentação E o Ender apertando nos clips lá Tô dizendo que você posta todas as partes Que a gente tá morrendo Se eu postar assim, isso é louco Ok Porradão A porra Cara, tem uma minigun ali, não é isso? Atordoado, muito bom E... Catapimbas Ei! Mané! Ele vai morrer por fogo Ah, ele vai morrer por fogo Meu filho, a gente não vai embora não, pelo visto Gente Vai ficar seguindo pra sempre O príncipe Acho que a duração dele lá é infinita Ok Agora eu tenho que enfrentar o demônio da Lose É a última que falta Acho que não vai ter que fazer esse hoje No entanto, porque já tô com um pouquinho de tempo aqui Mas em teoria... Hoje deu pra progredir pelo menos, né velho? Diferente dos últimos dias que tava jogando aí Vamo lá falar com o demônio Tem Blood Knight? Tem Blood Knight? Vocês estão perguntando se tem a classe Blood Knight no jogo? Tem! Com o mod de tudo é possível Quem que ficou pra trás? O dragãozinho És um incompetente, meu filho Vamos inalcançar, você é um dragão, cara Voa! Galera, sem se assustar aí Tem um dragão andando na cidade agora, tá? Sem se assustar aí Era dos meus, tá? Tá comigo Ninguém comenta nada Nunca nasceu um dragão em anos Ninguém comenta nada Relaxa, gente Tô nos conformes aqui, velho Vamos mandar esse dragão embora É, não tem asa É, é, lá a garto não tem asa, né velho Não tem asa, velho Ele anda muito estranho, velho O corpo está nas ruas. O lugar não é livre, não mais! Salve, salve, família! Volta aí! Eu estou realmente com dor no pensamento desse bichinho morrer nessas brigas aqui, velho. Príncipe, sem ressentimentos, tá? Ele é imune? Meu Deus, ele é uma criatura fantástica! Ele é imune até uma parada de... Caralho, mano! O bicho é imune, velho! Exorcismo! Degagão lendário, claramente confirmado. Salve, salve, Gamalik! Então, você me encontrou. E aí? Lead com isso. Ele prendeu todo mundo na conversa. Dizer que você sabe o nome dele e dizê-lo em voz alta. Adra Malik. Ele brinca e desculpa. Então, rapidamente ganha sua composta. Calma, Lousa! Depois de tudo que nós já passamos, você deve saber melhor que me atestem assim. Ele se senta alto, de repente calmo e coletivo. Mas ele já estava de pé. Lousa foi uma história para os anos, não é? Lousa foi uma história para os anos, não é? Mas ele já estava de pé. 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 Ele já estava jogando. Ele já estava Mas não faça o erro, isso não muda nada. Você é meu, meu e meu só. Eu não preciso seu consentimento, eu só preciso sua alma. Ah, que bom você veio. E você trouxe o meu favorito. Os Minions já veio pra cima, puto mano. Que isso cara, a vingança do Groot aqui. Tá bom né, quem sou eu pra reclamar? Os caras estão fumados. Devia ter ficado de boa. Meu filho vai morrer gente. Vai nada, ele é brabo. Vai filho, eu confio em. Pô, achei que essa bola de fogo ia acertar os dois, mas é uma centeira de fogo. Não é uma bola de fogo. Aí é falo. Mas eu diria que tá condizente com filmes de ação né. O vilão sempre manda os Minions primeiro pra depois ele vem brigar. Só o indivíduo que manda tudo ao mesmo tempo. Isso não existe em filme de ação. Tudo fake news. Tudo fake news. Eu vou te ver com o caso, hein? Tudo fake news. Fica lá. Fica lá. Boa! Saia! 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 De perto, meu filho! Saia! Saia! De perto, meu filho! morreu o lixo eu posso entender nada que os minions dele estão morrendo mas como assim eu tinha tantos minions também dá pra imaginar a cena da luz e não confrontar o cara enquanto a gente está esperando o caminho é possível também ir por esse lado então eu estou contente com o resultado não vou voltar não na moral os minions são amarelos esse universo é diferente aqui é o minions 3 já está no 2 não conseguiu voar para ele não oриг�ão tem stealth 20 natural ali tem stealth 20 natural ali Mamou! É o Homer? É, é por isso que muitos meses eu odeio o Barbos do grupo. Pra ficar distraindo bolas assim. É foda, né? O dragão desaprenda como é que voa, aparentemente. Olha esse incrível voo dele. Desaprendeu. É novo, né? Cansou já. Olha, olha essa velocidade. Tem que ir rápido. Tem que ir rápido. Eu vou te estragar com uma lousa, né? Já caiu a lousa. Ai, piadas, né? Já deu meia-noite, né? Não deu ainda, não podia. Pronto, é. A galera tá numa conversa muito séria ali, velho. Só essa enfermeira aqui, super dedicada que ela... Não, eu vou esperar o boda que eu não sou trouxa. O resto, amigo, velho. Dá adeus. Salve, galera. Voltamos. Agora você me dá licença de voltar pro meu ponto aí, né? Que eu tava atrás de você. Né? Agora sim. Solta o verbo aí, galera. Deixa eu salvar de novo, né? Porque salvar no posicionamento é melhor. É estranho ver você aqui entre as minhas coisas. É que eu acho que... Normalmente é um homem que te visita. Ele põe e põe, então regrava sua composta. Seus olhos melevem. Imagina agora essa conversa que tava rolando enquanto a gente tava batendo todo mundo, tá, hein? Pra ficar imersivo. Eu entendo que você tá muito, 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 muito ocupado. Você está bem-vindo em minha casa, nesse avião, Lose. Mas eu não me lembro de convidá-te ao meu pequeno esconderijo entre as estrelas. Quem você acha que você é? Lose. Taca ali pau. Vai lá. Eu tenho que dizer, Adramalik, você não parece muito bom. Ele winces e recolha, então regrava sua composta. Cá, Lose. Depois de tudo que tivemos passado, você deve saber melhor do que me crosse assim. Você viu o que eu fiz para aqueles que testem minha paciência. Talvez uma vez. Antes de eu corte você de seus preciosos. Cá, Lose. Foi a dor de dor quando eu cortei eles? Você sentiu a perda de cada um quando a sua força caiu de mim? Como se sente, Adramalik? Ser tão pequeno e poderosa que você faz o resto de nós sentir? Calma! Calma! Calma, demônio! Calma! 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 Mas, então de novo, eu acho que não importa realmente, não é? Eu ainda vou destruir você. Stay away from me. Stay where you are. Tá em choque? Você deveria ter stayed away from me. Tá boa! Losa coloca uma mão em sua arma. Ela flores com fogo. Sua radiança engana o quarto. Ela olha para você. Pronto, chief? Minha filha, depois de tudo que a gente fez aqui, com certeza. Você precisa suar para esperar. Não pode ser uma boa hora. Estou bem atrás de você, velho. Vamos lá. Eu lhe dei tudo. Os poderes dos deuses. A liberdade de suas demandas desesperadas. Tudo que eu tive, eu coloquei em seus pés. E você reagiu a mim com esse... Esse anjo. É a mesma coisa que ele falou antes, quando a gente chegou aqui a primeira vez. É a mesma fala. Aí depois que ele falou isso... Todo mundo veio por cima da gente, menos ele. Eu só preciso de sua alma. Caraca, bicho. O que aconteceu, velho? Enfim, segue o jogo. Eles que perdem memória recente, já acontece. Deixa eu invocar aqui o meu morceguinho. Eu quebrei nada não, mano. Nunca pegue uma luta com seu médico. Mas é muito ruim... Realmente nessa ai você me ganhou, Atacar Malik Você matou o seu único ajudante aqui Então não foi a melhor estratégia Não vai dar pra usar o milagre aqui Eu não posso curar o Fade se ele morre Vou fazer o seguinte então né, tu vem até aqui Quais são as suas fraquezas? Vamos pegar Malik Principalmente terra, ai que coisa triste Nossa, to muito triste por você Meu amigo E... E Malizar, boa noite Agora amiguinho Tome Tome Cagãozinho brabo Cagãozinho brabo Ai não tem nem como ficar vivo Ai realmente Temos um problema Claramente o problema é pra ele E... 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 Vai levar pra deixar ele fraco agora Mufu príncipe Vou aumentar meu dano Aqui Aqui agora velho Ragnarok Ragnarok Só podia sair pra ele Pai Pai e filho Na macetagem Últimas palavras Demônio E... 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 Eita porra Tá caindo tudo Abaixa cara Pai e... Parou, parou, parou Parou, 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 parou Parou, 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 parou Fala ai luz Doze Deixa eu salvar né Uma mulher estranha Uma mulher que você agora conhece melhor do que quase qualquer pessoa Está olhando intensamente antes de você Fingares furtados rígidos em suas costas Vesas negras correm de seus olhos Lá de suas costas E aí... Ela brinca Os olhos brancos 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 Eles brancar com a vida Ei... Ei Opa Está terminando Eu... Estou libera Estou libera Estou libera Estou libera Estou libera Eu nunca senti melhor Olha, olha Eu quero dizer... Escute Ela vai silêncio Escute Você sabe Eu acho que talvez eu estava errada antes Mas eu poderia apenas... Apenas sair dele Eu ainda posso ouvir... Algo... 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 E se eu escolhi ouvir Ela pausa Uma voz coca E frota Algo... 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 Não acionou nada Ela cota a cabeça De outra maneira Brancos brancos E então Descura No um grande sorriso Eu não realmente não ouço Ela não ouço O cheiro é como a terra e a árvore, e liga para whisper no seu ombro. Eu escolho... eu. E eu escolho você. Eu escolho nós. Ah, ela vive me dando bandeira, pena que eu não me importo com isso. Ela liga para trás, sua face brilhando, os olhos dançando, radiando a liberdade, a amor e a alegria em si. Então, agora que minha voz é minha de novo, quer ouvir uma música? Mas com certeza! Solta o verbo! Vamos lá! Adoraria! Caralho! Caralho, mano! Valeu a pena pra caralho! Caralho, mano! Que foda! Caralho, mano! 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 Eu estou de veras lacrimejando aqui, velho. Realmente não, cara. Posso pra caralho dar lousa, mano. Se você acabasse o jogo aqui, agora eu estava feliz. Por favor, eu estou te chamando, escute-me, 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 eu estou te chamando. Por favor, tem essa música no Spotify, velho. É fofo porque ele é gordo. Infelizmente, o gordo não pode chorar, né? Pô, a cena é bonita pra caralho, gente. Não tem como não, mano. É uma jornada, velho, isso aqui, cara. Pô, salve de palmas, por favor, todo mundo aí. Simplesmente, definitivamente, uma das melhores músicas, né, velho. Definitivamente, uma das músicas já criadas, né? Definitivamente. Sensacional, cara. Eu amo essa música, você sabe? Mas, eu não sei nem certeza quem escreveu. Talvez foi eu, talvez foi uma das vozes. Talvez um pouco de ambos. Ela brilha um pouco, brilha um pouco de brilho, nada que você já ouviu antes. Acho que é hora de começar com algum material novo. Agora, em frente. Olhar ao redor, o que ela viu? É... É não. Eu vejo eles todos. Tãozinhos deles. Tãozinhos de planos. Tãozinhos de demônios. Milhões de souls. Souros perdidos. Tão muitos trapos. Tão muitos doomidos. Como eu era. Como eu era. Ela brilha sua cabeça, olhos fechados. Alguém precisa ajudá-los. Alguém como nós. Alguém como eu. A gente pode ajudar, filha. Mas, vamos primeiro resolver o nosso aqui, né? É, ela era muito bom, velho. Ei, tudo bem? Tudo bem? Alguma vez, senhor. Quer tocar mesmo? Ah, ela tocar mesmo. Porra, eu achei que era pegadinha na... Não posso nem pular agora. Eu achei que ia mandar outra música. Só tem essa, porém. Agora é foda. Não vai vazar nada. Aí, pronto. Desculpa aí, olhos. Deixei cortar, velho. Muito bom, velho. Ai, ai, cara. Valeu muito a pena ter vindo aqui. Puta que pariu. Definitivamente, a melhor quest para se fazer com penas é a da Lowe's, velho. Acho que é a única que eu nunca vou conseguir ignorar. E agora só falta um lugar, velho, que é a Catedral. Eu vou até estourar um pouquinho do meu horário hoje para... Para ver se a gente acaba hoje aqui. Eu estou achando que sim, velho. Mas, bem que ainda tem um craque na praia lá, né, velho. Para matar. É, acho que não vai dar para acabar hoje não, velho. Será que o craque está impossível de matar agora ali, velho? A do príncipe acaba aí, né. Tem que matar o deus rei, mas o deus rei está junto lá na Catedral. Deixa eu ver como é que está a vida do craque, hein. Surprise, motherfucker. 3, 2, 1. Qualquer momento ele vai aparecer na nossa cara aqui, velho. Ainda não. Ih, acho que a galera está de boa comigo aqui, aparentemente. Tentáculo na cara não, é o bicho inteiro, velho. Estão andando do que, amiguinho? Fuego? Olha o Homem-Fuego, ó. Seria tão bom se tivesse um filho dragão para me ajudar nessa estriga, né, velho. Imagina só se eu tivesse. Eu não ficasse perdido lá atrás toda vez. Nossa, como você é feio. Olha, os Krakens atacaram a harbour. É o Senhor Dredd, ou o que está faltando disso? Definitivamente começar com esse daqui, velho. Esse é o famoso taca até a mãe, velho. E aí? Tchau. Ó. É o Senhor Dredd. É isso que não tem a palavra. Isso foi anti-climático em um nível, não tenho palavras para descrever mesmo. É isso né? É sobre isso que está tudo bem. Eu entendi, eu joguei tudo nele e ele saiu correndo. Ok, se você vai apelar eu vou embora. Na verdade ela consegue ainda, se ela quer se esforçar muito ela escuta ele ainda. Vim atrás de um desafio e aparentemente levei nada. Se ao menos tivesse um filho né príncipe. Te ajudar nessa empreitada ai. Isso ai, 9 meses para sair e no primeiro dia já está deserdando o pai. É foda. É isso? Se o Kraken não morreu é que ele vai voltar. Os caras devem desperdiçar um bicho desse tamanho no RPG. Late game para jogar fora. Não faz sentido. Esse barco é o Lord Dredd. Ou o que está à esquerda do Lord Dredd. O Lord terror é o barco da marreta? É, só pode ser um bom sinal. Ele não ter... Não ter morrido aqui mostra muito isso. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu quero ver o que está acontecendo. Eu quero ver o que está acontecendo. Vem cá filho da puta. Não tem como ir atrás dele. Não tem como ir atrás dele. Eu pedo a minha vida. Eu pedo a minha coração oh Lucien. Por favor, volte-me. Fique lá nos esgotos, mas eu acho que amanhã eu termino né. O que o que você quer? O que você quer velho? Boa sorte no caminho da血ão, pilgrim. Eu espero que você estes realmente frio da culpa. Parece um pouco mais, perguntando pelo a cuidado dele Oh Lucien, por favor, volte-me. Eu pedo a minha coração. Ainda tem que ser rede, igual no Forte. Não lembro se eu tô com tudo aqui ainda pra fazer o ritual. Amuleto... Leia voz alta... O que eu tinha feito... Aí descemos lá. Só que por algum motivo ficou alguém pra fora, né velho? Ficou dois pra fora, eu acho. É a loser. Acho que quando teleportar ela vai vir junto. Espera. É, veio. Aí tem o teleporte da massa aqui. Tchau. 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 Tchau.